Música Bem vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz. Concurso 1095 chegou ao final, esse não volta mais. 1096 ainda não está na mão. O que podemos falar do 1095? Eu dei uma descidinha lá na Pompeia, passei em frente ao Alans Parque, o estádio do Palmeiras, e só tinham dois ônibus do Santos. Dois ônibus do Peixe, é muito pouca gente para dar apoio a esse grande time, de um passado histórico, talvez seja junto com o Botafogo, um dos times com um passado mais forte, mais veemente, mais interessante do futebol brasileiro. Santos e Botafogo os dois, coincidentemente, Alvinegros, branco e preto. O Palmeiras venceu lá no Alans Parque o Santos, o Náutico ganhou do Santa Cruz. Eu não acho que o Santinha pipocou, não, não pipocou. O Náutico é um grande time, de um passado também grandioso, é um clássico, podia dar qualquer coisa. O Inter já me surpreendeu. 3 a 0 em cima do Ipiranga. O Inter que quando joga, jogou duplo ou triplo, porque pode dar qualquer coisa, o Inter é pipoqueiro de crachá. O Cruzeiro empatou com o Athletic Club. O Athletic Club, inclusive, uma parte da partida estava ganhando no Cruzeiro. O São Paulo venceu a Lusa 1 a 0, placar apertadinho. Já a Lusa do Rio fez o Flamengo suar. O Flamengo meteu o Mateuzinho, tirou o Mateuzinho. E esse Mateuzinho e nada também é a mesma coisa. 0 a 0, o Flamengo vai de mal a pior no Campeonato Carioca. O São Bernardo, eu falei que ia ganhar do Corinthians, veio o corintiano brigar aqui comigo. Mas quando eu falo que vai ganhar, amigo, escreve no caderninho aí que vai ganhar mesmo. O Bangu empatou com o Vasco da Grama. Vasco da Grama também vai bem, vai mal, vai bem, vai mal. Não sabe o que faz da vida. O CSA, que era o favorito, acabou perdendo no CRB, no jogo das sopas de letrinhas. O Vila Nova venceu o Dragão, que já não tem fumaça na venta já há muito tempo. O Havaí ganhou por um gol de diferença da Chape, 3 a 2. O Fluminense, 3 a 0 no Nova Iguaçu. É o melhor dos cariocas por enquanto, hein? É o melhor. Fluminense, muito bem. O Coxa surpreendeu, goleou o operário. E o Água Santa, que de Santa não tem nada, acabou empatando com o fraco. Com o fraco Santo André. E o interessante é que esse Flamengo time B não ganharia do meu time lá da Guimarães Passos. Guimarães Passos era uma rua lá do bairro da Climação, perto de onde eu nasci, né? Porque Vila Mariana e a Climação, chega uma parte dos bairros lá que eles se juntam. Você não sabe onde começa um, onde termina o outro. E lá tinha uma rua, Guimarães Passos, e eu era o goleiro principal. Eu tinha dois reservas. E uma vez, lá no Clube da Climação, tinha umas garotas assistindo o jogo. Uma vez, duas vezes. Daí eu perguntei para a Neca. Eu falei, Neca, vocês gostam de futebol? Porque mulher jogava vôlei e basquete naquela época. Não tinha mulher jogando futebol. Ela falou, não, a gente vem para ver tuas pernas. Eu falei, ah, é. Eu era pancudo igual o goleiro Leão. O Leão, o Emerson Leão do Palmeiras, era a minha inspiração. Eu era um paga-pau, né? Era um pancudo. Pegava a bola, mandava lá para a área do outro time, numa paulada só. Pancudo. Era o goleiro mais pancudo da Vila Mariana e a Climação. Mas é isso, esse Flamenguinho não ganhava. Flamenguinho 2 do meu time da Guimarães Passos, comigo no gol. Clóvis Tarkiani e Milton Cavallini no ataque. E você nunca se esqueça que só ganha quem aposta. Só vence quem insiste. E você nunca se esqueça. E você nunca se esqueça. E você nunca se esqueça. Legenda Adriana Zanotto